Oi gente, hoje eu vim falar rapidinho aqui pra vocês sobre a prancha Babyliss Nano Titânio de 3 quartos, tá? É a prancha larga da Babyliss, que eu comprei e mostrei lá no Instagram e várias pessoas queriam saber a minha opinião sobre ela e eu vim falar um pouquinho dela aqui pra vocês, tá? Eu comprei ela no site da Miracur, é um site que revende toda a marca Babyliss, lá tem todos os produtos da marca eu paguei 389 reais, o mesmo preço da de um quarto, tá? E o site ele revende todos os produtos originais by Roger, portanto fiquem atentos às falsificações que tem por aí, tá? Quando vocês verem um preço muito baixo dessa prancha, vocês fiquem atentos porque tem que desconfiar, tá? O preço dela geralmente tá nessa faixa, acima de 300 reais A prancha original, gente, ela vem gravadinho aí nessas placas prateadas, o Babyliss Pro Além de tudo, na parte de dentro da prancha, ele tem o selinho do Inmetro de um lado e do outro lado tem as anotações de cuidados com a prancha, tá? A placa larga de 3 quartos de titânia, ela estabiliza muito bem a temperatura ela faz um alisamento perfeito da raiz até as pontas Eu faço muita progressiva em cabelo longo e cabelo muito grosso, né? Eu tinha curiosidade de usar ela pra ver se ela agilizava o trabalho e eu falo pra vocês que sim Ela facilitou demais pra mim essa prancha, facilitou muito meu trabalho E ela transmitia os negativos pra fechar a cutícula e assim o cabelo fica extremamente brilhante e liso, tá? Ela tem o cabo giratório, o cabo bem grande, ela gira a 360 graus E atenção, a prancha Babyliss, ela não é bivolt, ou ela é 110 ou ela é 220 Ela não é bivolt, tá? Ela tem aí um visor de LED Controla a temperatura que pode atingir até 450 graus Fahrenheit Que corresponde a 230 graus Celsius, tá? Ela desliza muito, muito fácil pelo cabelo, gente Ela não fica prendendo, sabe quando você passa a prancha e ela prende assim no cabelo? Fica puxando o cabelo da cliente? Não Essa desliza muito bem E também ela é ideal pra cabelos grossos que não tem química Sabe quando a pessoa quer fazer uma escova, aquele cabelo bem grosso Que daí você escove e ele fica inchado ainda? Essa prancha é ideal pra esse tipo de cabelo Porque ela vai trazer um alisamento maravilhoso e duradouro pra esse cabelo Além dos processos químicos, né? De progressiva, que pra mim ela é essencial, tá? Ela agiliza e facilita demais os processos de alisamento E como eu disse pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link Lá da loja onde eu comprei essa prancha pra vocês Se quiserem dar uma olhadinha lá, tem todos os produtos originais A entrega é super rápida Eu gostei bastante de fazer minha compra Neste site Foi bem seguro e a entrega bem rápida mesmo Tem todos os produtos Todas as pranchas Todos os equipamentos da marca Babyliss lá no site, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica Não deixe de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Deixa o meu like se você gostou Me segue lá nas minhas redes sociais Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON